Bom, olha, a Academia Sinolosófona creio que se insere muito bem na estratégia da Universidade de Coimbra. Foi uma criação por despacho reitoral, portanto a iniciativa e os méritos da sua fundação pertencem inteiramente à reitoria e por benemerência da reitoria eu fui designado o diretor, o presidente dessa Academia Sinolosófona. A inauguração insere-se, aliás, num ano fausto para as relações sinolosófonas. Porquê? Porque se assinala exatamente em 2019 o 40º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas com a China e o 20º aniversário também da administração portuguesa, saída da administração portuguesa de Macau e é também o ano da China em Portugal. Portanto, conjuga-se aqui uma série de, realmente, de coincidências, ou não, talvez não, umas coincidências intencionais que são as mais interessantes, realmente para a fundação, digamos assim, para a inauguração oficial da Academia Sinolosófona. Do lado da estratégia da China, isto também se reveste a maior importância, a maior relevo, porque se insere naquela iniciativa do presidente chinês, de uma faixa, uma rota. Ora, bom, foi ótimo porque ele colocou na rota dele a Universidade de Coimbra e a sua Faculdade de Direito, o que só nos orgulha, evidentemente, sobretudo a Universidade de Coimbra, mas ele colocou-nos nessa rota e, portanto, a Faculdade de Direito de Coimbra e a Universidade de Coimbra farão, digamos assim, uma ponte privilegiada entre a China, do ponto de vista da formação dos seus quadros, etc., sobretudo jurídicos, com o mundo lusófono. A inauguração oficial tem vários momentos. Digamos assim, quem é a grande figura, em termos também muito simples, que virá a brilhantar a cerimónia? Para além das individualidades chinesas, para além das delegações chinesas, para além do senhor embaixador da China, que é aqui uma figura central na inauguração da Academia, enfim, o convidado de honra, pelo lado da Universidade de Coimbra, pelo lado do mundo lusófono, é o Presidente da República de Moçambique, Joaquim Sissano. Como sabem, foi o Presidente da República de um consulado, de uma presidência mais longa na história de Moçambique, após a independência. Eu também não queria terminar esta entrevista sem aqui, digamos assim, exarar um voto de louvor, todos os louvores, enfim, que couberam nas minhas palavras, ao Sr. Vice-Reitor João Nuno Calvão da Silva, que realmente têm tido aqui uma atividade inexcedível na construção desta cerimónia.